É meu irmão, é o Tchan no sertão moça É moda de viola meu irmão Simba, simba, simba O Tchan botou uma viola nesse samba E a moçada toda vai se amarrar É um mexe, mexe, quebra, quebra, saculejo Nesse samba sertanejo, todo mundo vai pirar É um quebra, quebra, mexe, mexe, saculejo Nesse samba sertanejo, todo mundo vai pirar O Tchan botou uma viola nesse samba E a moçada toda vai se amarrar É um quebra, quebra, mexe, mexe, saculejo Nesse samba sertanejo, todo mundo vai pirar É um quebra, quebra, mexe, mexe, saculejo Nesse samba sertanejo, todo mundo vai pirar Tiliquindim, tiliquindim, tiliquindim A viola no pagode começa fazendo assim Eu vou mostrar pra você como toca uma viola Eu vou mostrar pra você o gingado da viola A mão na barriguinha, dança a viola Alisando a cinturinha, dança a viola Agora, segurando o tchan, segure mesmo, hein Dança a viola, depois dá uma paradinha Na boquinha da viola De liguidim, de liguidim, de liguidim A viola no pagode começa fazendo assim De liguidim, de liguidim, de liguidim A viola no pagode começa fazendo assim A viola no pagode começa fazendo assim, assim A viola no pagode começa fazendo assim É rapaziada, agora os meus amigos Rio Negro e Solimões Vou mostrar pra vocês como é que se canta uma verdadeira moda de viola Se liguem pra aprender, viu? Eu vou mostrar pra você como toca uma viola Eu vou mostrar pra você o gingado da viola A mão na baguinha dessa viola Alisando a cinturinha dessa viola Segurando o tchan dessa viola Depois dá uma paradinha na boquinha da viola De ligue-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Amém.